Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para você encontrar no seu gráfico ponto que te ofereça uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes de a gente continuar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo e conferir na descrição desse vídeo todas as informações disponíveis sobre os meus dois materiais que eu tenho para te ajudar a entender o mercado do zero absoluto ao avançado. Você vai contar com acesso à minha plataforma de aulas por apenas R$40,00 por mês. Você tem acesso a mais de 550 aulas para você aprender no zero absoluto. E também você vai ver o acesso para a Mentoria 2022, onde você vai fazer um investimento de R$200,00 por mês e você vai acompanhar comigo de forma prática todo esse conhecimento que você viu ao longo do treinamento teórico. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos dominantes. A gente pode observar as marcações que nós fizemos para o pregão de hoje. Fizemos ali trades até por volta das 10h30. O mercado, por mais que foi feriado nos Estados Unidos, hoje era o President's Day, nós tivemos um mercado muito produtivo, teve uma movimentação bem direcional, como eu falei para vocês lá no Instagram, no começo do dia. O mercado em feriado americano fica mais fácil de ser manipulado e aí você consegue carregar o mercado para uma direção sem muita dificuldade. A gente pode observar isso ao longo da parte da tarde, onde o mercado tomou uma direção bem forte e aí você consegue ver que os gringos movimentam mais de 70% da nossa bolsa. Pessoal, aqui nós tínhamos as principais regiões para hoje. E aí, mais uma vez, a gente enxerga a importância do estudo de mercado. As regiões que nós traçamos, o mercado trabalhando no ponto de reversão, que seria o choque nessa região superior aqui. O mercado trabalhando com o change of character. O mercado trabalhando no ponto de continuidade, que na minha opinião, deu o melhor trade do dia, deu o trade mais perfeito possível para hoje. E, por fim, nós temos ali o mercado rejeitando o nível no canal. Então, nós temos aqui esse canal de baixa que o varejo estava buscando e ele simplesmente faz o endorsement no canal e ele vai buscar o topo anterior. Basicamente, foram essas operações ao longo do dia. Teve esse trade swap zone aqui, que também foi sensacional, mas ele já estava bem próximo ainda às 5 horas da tarde. E aqui a tentativa frustrada da compra de fazer um movimento de alta. Você pode observar o comportamento dos players e você enxerga que, ao longo dessa queda, a maioria do varejo estava comprando de forma absurda. Ou seja, eles estavam fazendo o preço médio. Eles estavam fazendo o preço médio para tentar encontrar algum lugar que pudesse respirar o preço. Você consegue ver isso claramente nesses candles de respiro aqui. Nessas tentativas frustradas de alta. Você pode ver essas tentativas aqui próximas a uma região de suporte. Essas aqui próximas a uma região de suporte aqui de trás. Essas aqui próximas a uma região de suporte daqui. Então, aquela velha forma do varejo estar operando, fazendo o preço médio, varal e tudo mais. E a gente consegue tomar várias decisões baseadas nessa situação, né, pessoal? Bom, como o mercado apareceu para a gente aí duas situações, né? O ponto de continuidade, mais uma vez, e o change of character aqui na parte superior. Nós tínhamos essa leitura de que o mercado estava fazendo topos de fundos descendentes, como eu marquei aqui as bolinhas de Natal. Isso permitia com que nós tivemos aí algumas leituras. Duas delas eu coloquei para vocês aqui em pontilhado, que eu acreditava ser mais difícil de acontecer, mas aconteceu. E aqui duas delas onde eu acreditava ser as regiões principais ali, as movimentações principais para o pegão de hoje. Então, nós tivemos esse cenário, tivemos esse cenário, e quase, vai, teoricamente tivemos esse cenário aqui. Então, esse cenário dois, o mercado perdendo aqui a nossa movimentação do ponto de continuidade. Estaria dando continuidade ao movimento anterior. Estaria dando continuidade a esse movimento de baixo que o mercado está fazendo nesse canal de baixo. E assim, nós devemos buscar ali, pessoal, uma continuidade do movimento, uma continuidade da tendência. Então, nós devemos sempre ficar buscando pontos em que nós conseguimos fazer ali um movimento vendedor, seja num reteste, seja numa swap zone, seja numa movimentação onde nós identificamos que existe uma alta incidência de oferta. Mas o que eu mais gosto de fazer é sempre fazer uma pergunta. É eu me perguntar se naquela região existe traders travados. Tanto se for uma região de baixo ou se for uma região de alta. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer todas as horas que eu vou entrar numa operação. Esta região que eu estou visando uma operação é uma região de interesse? Sim ou não? Sim. Se sim, existe a possibilidade de haver traders bloqueados, traders travados nesse movimento por qualquer que seja o motivo, principalmente por uma manipulação? Sim ou não? Ah, não. Então, eu não entro. Ah, sim. Então, eu posso entrar. Então, eu vou fazer o gerenciamento da minha posição e eu já vou ter ali, basicamente, 80% da análise feita só respondendo essas perguntas. Então, eu sempre vou tentar atuar movimentos para ver se eu tenho traders travados nessas zonas, nessas regiões. E vocês já sabem como, né? Eu expliquei para vocês como mais ou menos uma movimentação institucional acontece nos últimos estudos de mercado. E você pode observar que aqui nós temos uma movimentação de manipulação, onde nós ativamos aqui a movimentação das pessoas que estavam acreditando no rompimento dessa mínima. E isso daqui ser um pivô de baixa. Então, a maioria das pessoas estavam entrando fluxo vendedor nessa região. Se existe fluxo vendedor de graça entrando, as pessoas conseguem montar posições na compra. Então, você tem aqui o movimento institucional respondendo a essa atuação do varejo. Toda ação gera uma reação. E aqui, obviamente, o mercado fazendo o mesmo movimento. Se você observar aqui, pessoal, nesse candle azul que nós tivemos aqui, bem próximo ao começo do pregão, é uma tentativa de manipular a máxima do dia. Esse super candle aqui, ele estava aliado juntamente com o fato do pessoal acreditar que esses primeiros movimentos que o mercado estava fazendo eram movimentos de pivô. Então, aqui eles estavam acreditando que o mercado estava formando topos e fundos ascendentes. Então, quando o mercado ganhou esse rompimento aqui, este candle aqui era um candle muito forte, positivo, que acelerou rapidamente enquanto as ordens compradoras estavam sendo executadas. E o mercado veio testar essa região desse order block aqui superior. Essa região é uma região que tinha muito destaque, que foi, inclusive, utilizada para vender aqui posteriormente. É uma região que não tinha sido mitigada anteriormente. Ela foi mitigada aqui na parte quase das 11 às 3 da tarde. O primeiro mercado formou uma espécie de inducement duas vezes. Por quê? Ele induziu uma vez, pegou a liquidez e caiu. Nós fizemos esse primeiro trade na mentoria, esse trade de venda. Depois, aqui embaixo, ele fez um novo inducement. O que aconteceu aqui? Nós fizemos um movimento clássico de spring. O mercado tomou a liquidez dos fundos e voltou para cima. Levamos esse trade até o 500, nessa caixita. E aí, depois que o mercado veio no 500, nós saímos dessa operação. E aí, encerramos o nosso dia na parte da manhã. Eu fui fazer um outro trade aqui, depois, por volta dessa região aqui. Onde, no momento em que o mercado ganhou essa situação aqui, o mercado rompeu e voltou a testar. Existiu uma grande quantidade de situação que a gente poderia analisar aqui. A primeira que eu analisei foi a seguinte. O mercado forçou muito o movimento vendedor aqui e o preço não caía. Aí, a compra deu uma parada. Aí, o movimento forçou de novo, o preço não caía. Forçou de novo, não caía. Forçou de novo, equilibrou. Eu resolvi comprar nessa região. Eu resolvi comprar nessa região com o stop abaixo dessa zona aqui, desse order block, desse candle. Onde o Kiri estaria interpretando isso daqui como rally base rally. Resolvi comprar nessa região com a expectativa do mercado vir testar a máximo mais uma vez. Acontece que o mercado deu o primeiro candle de resposta aqui. Mas, antes disso daqui acontecer, este candle que formou esse, teoricamente, martelo aqui em cima de um suporte, estava capturando muita liquidez do varejo. Quando o mercado fez isso, ele caiu aqui fortemente sem nenhuma explicação. Não existia uma entrada de contratos, de movimento, que justificasse esse movimento aqui. Então, eu resolvi segurar a operação, por mais que ela estivesse bem próxima do meu stop loss. E aí, quando o mercado voltou tudo e fez esse movimento aqui, eu tinha minhas parciais exatamente nessa região aqui. E aí, o mercado faltou tipo 15, 20 pontos para fazer as minhas primeiras parciais. Eu estava fazendo parcial por conta dessa linha do Doge. E eu não conseguia executar parcialmente essa região. O que eu fiz? Quando eu identifiquei esse movimento, eu estava trabalhando com essa leitura aqui. Eu estava comprado mais ou menos nessa situação, com um stop posicionado aqui, ligeiramente perto dessa região. E a minha expectativa de alta estaria lá para cima. Então, eu estava acreditando no movimento onde eu estava arrascando ali mais ou menos 15 mil para ganhar 40, 38. E eu já tinha feito dois trades fenomenais aqui ao longo da manhã. E quando o mercado fez esse movimento aqui, que ele estava dessa altura, quase pegou minha parcial e o mercado voltou tudo. E eu vi que não tinha entrado combustível comprador nessa região. Se a gente analisasse esse candle por si só, mostrava uma fraqueza na movimentação da compra. E eu não queria uma fraqueza na movimentação da compra. O que eu fiz? Eu resolvi inverter a minha mão. Quando o mercado fez esse movimento e falhou, eu praticamente saí com um pequeno lucro, quase no zero a zero, por conta dos giros que eu fiz aqui dentro. Eu limei essa posição, ranquei fora, saí fora dela e resolvi apostar no contrário, no movimento contra. Onde aqui, já que o mercado não estava aceitando essa região como sendo suporte, por mais que a venda estava forçando aqui e o preço não estava caindo, não entrou o que eu chamo de inércia, não entrou ali a continuidade desse ciclo de agressões compradoras para forçar o preço até lá em cima. Então, se não tem ninguém correspondendo à minha leitura, eu estou enganado. E aí vem a minha situação, vem a minha capacidade de tomar essa decisão o mais rápido possível para eu não ficar travado num trade bosta. E aí onde foi que eu inverti a mão e eu tinha alvo programado para essa região. Porém, eu tive que sair antes, eu saí mais ou menos aqui, porque eu tinha um compromisso 3 horas e tive que sair fora, mas o mercado continuou caindo ali por muito tempo. E depois ele até rompeu o ponto de continuidade, voltou a testar aqui a compra também. Pessoas comprando nessa região, nada a ver, né gente? Pessoas comprando nesse ponto, comprando na resistência, comprando no topo. Esses dois candles aqui precisavam estopar alguma hora. Ele foi estopar onde? Aqui, ó. Quando o mercado perdeu a mínima do movimento, né? E aí o preço resolveu cair. Principalmente porque o varejo estava acreditando na formação do fundo duplo. Aí você tinha uma região de suporte, martelinho, fluxo entrando num ponto de resistência importante. O mercado tomou essa liquidez tudo de ponta contrária. E aí a gente teve o cenário que nós tivemos hoje aí, tá? Bom, o que nós vamos observar para o pregão de amanhã, pessoal? Eu não gosto muito quando o mercado fica meio reto, assim, né? Ao longo da manhã, ao longo do pregão. A gente vai voltar a desenhar aquele canal do varejo, porque o mercado está respeitando essa leitura. E aqui a gente pôde observar, né? Que ele está bem dentro dessa região e nós estamos numa parte inferior de canal. Essa parte inferior aqui, obviamente, é a nossa barreira da continuidade. É o nosso ponto de continuidade. Ou seja, o mercado, para ele continuar caindo, ele precisa perder essa região aqui. Lembrando que a tendência, obviamente, é de queda. Eu vou colocar uma região de change of character mais ou menos nesse ponto, tá? Por mais que o change of character, vocês vão ver, o ponto que alteraria... Vou pôr aqui, ó, choque. Ponto de reversão. O ponto que alteraria, teoricamente, a movimentação desse movimento, né? Dessa leitura de mercado, seria, obviamente, aqui em cima. Eu vou colocar essa região, vou até pôr aqui também como ponto de interesse. Eu vou colocar essa região aqui, simplesmente para a gente observar amanhã. A gente vai observar amanhã se vai ter alguma correspondência dentro dessa região. Por quê? Porque está próxima de uma região aqui que nós testamos hoje e foi importante para o mercado. Então, eu não vou ignorar esse ponto, até porque isso daqui, no gráfico de 15 minutos, é um... não deixa de ser no gráfico de 5, no de 1 também, né? Mas ele fica mais evidente no gráfico de 15, seria o movimento de drop, base, drop. Aqui nós temos o primeiro cenário, ponto de continuidade. O mercado batendo nele e revertendo, né? O mercado fazendo uma movimentação de teste de máxima, teste de choque. O mercado fazendo uma movimentação aqui de reversão, ele fazendo o movimento do ponto de reversão e indo buscar o ponto de interesse. São os dois cenários que eu desacredito, mas que podem acontecer. Lembrando que o mercado é tendência de baixa. E os cenários mais prováveis, obviamente, seria o mercado testar o choque e vir para baixo. Seria o cenário mais clássico aí, por conta do movimento que nós temos, né? Essa seria a leitura mais compreensiva. E, por fim, obviamente, o mercado perdendo ponto de continuidade, testando o swap zone e vindo para baixo, exatamente o que aconteceu hoje no final da tarde. A gente tem esses cenários aí, basicamente, são todos os dias o mesmo, você só precisa se atentar aí na marcação, tá? E a gente tem essa leitura completada para o pregão de hoje. O dólar foi muito legal, gente, hoje. O dólar foi muito massa, porque ele fez um teste do choque ali e caiu que nem bosta depois, né? Você tinha o mercado trabalhando dentro desse canal também, igual eu falei para vocês no índice. Estava bem similar à leitura, tendência principal de baixa. Ponto de reversão, o mercado poderia dar aqui uma recusa desse nível. Ponto de continuidade, ponto que o mercado daria continuidade ao movimento de baixa, ou ele poderia reverter esse movimento a partir desse ponto. Não deu outra. O mercado abriu, foi pescar liquidez lá em cima, pegou um monte de gente que acreditava que isso seria um rompimento de pivô de alta, travou eles no topo e o mercado veio para baixo. Simplesmente movimento clássico de fake out, né? O famoso maoi. Depois o mercado aqui embaixo passa reto, quando ele passa reto ele faz ali o rompimento do ponto de continuidade, e ele termina o pregão fazendo uma movimentação ali de reteste. Esse reteste é importante porque essa regiãozinha aqui, ó, teoricamente seria um change of character no movimento menor. Então, uma vez que o mercado abrir aqui embaixo, ele estaria confirmando a continuidade desse ponto. E aí você teria aí a expectativa do mercado vir testar order blocks depois que ele confirmar a quebra da estrutura, depois que ele confirmar o boss. Então você teria aí o mercado trabalhando em movimentos, inclusive possibilidade de inducement aqui, para fazer o ciclo completo que a gente entende. Isso daqui é um movimento de mitigação, tá gente? É um movimento de mitigação que eu acreditava que ele vinha até aqui. Então o mercado está movendo o dinheiro, ele pode causar um inducement aqui? Pode. Seria sensacional se ele abrisse com um gap de alto. Ele ia induzir muita gente ao erro aqui. Principalmente se ele pegar a liquidez desse order block aqui e vir para baixo rompendo esse choque. Vai ser sensacional. E a gente pode pensar para amanhã. Bom, vamos apagar toda essa bagaça. A gente vai ver que o ponto de continuidade continua sendo a mínima, obviamente, ponto de continuidade. Porque isso daqui é uma tendência de baixo. O ponto de reversão vai ser esse aqui. Então esse daqui é o change of character. Ponto de reversão. A partir dessa região, o mercado muda a sua direção. Não significa que ele vai mudar imediatamente, tá? Ele tem que confirmar. Lembra sempre disso. Sem confirmação, nós não somos nada. Sua análise fica muito vaga. Aqui você tem um canal que você pode desenhar. Não é muito obrigatório você seguir essa leitura. Porque esse canal aqui está bem mal feito, tá? E você vai ter que focar nessa situação que eu falei para você. Eu vou colocar isso daqui como sendo XXX. Porque isso daqui sendo XXX, você vai entender que seria uma estrutura. E você entendendo que isso daqui é uma estrutura, você vai ficar atento à medida que o mercado perder essa estrutura e começar a formar um novo cenário. Como seria esse novo cenário? É aquilo que eu acabei de desenhar. O mercado vem, faz o movimento, rompe o bós, vai te dar a venda lá em cima. Então, o seu primeiro ponto para trabalhar é esse. O segundo, o mercado revertendo, rejeitando, melhor dizendo, o choque. O change of character. Segundo ponto. O mercado começa a fazer já os movimentos revertivos. Ele vai fazer aqui o principal deles, que seria a troca da tendência. Uma vez que ele romper o choque e voltar a testar numa região de demanda. É bem provável que ele busque um alvo lá em cima, inclusive aqui, que seria um order block importante. Se você for desenhar aqui, isso daqui pode atrapalhar num eventual movimento de alta. Aí depois, obviamente, a continuidade dessa bagaça toda aqui, que seria o mercado voltando a testar a zona e vindo para baixo. Olha que porcaria. O que eu fiz aqui? E aí o mercado vindo testar essa zona toda e vindo para baixo. Você teria uma leitura bem similar a essa aqui. Os quatro cenários que você já está acostumado a ir também no dólar. Tá bom? Nossa, que trade esse, hein, gente? Uma oi e voltou. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Mandar para o amiguinho, mandar para a mãe, para a avó, para o pai, para o tio, para quem que seja. E claro, não deixa de conferir a descrição desse vídeo para você entender mais um pouco sobre o meu operacional. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.